GOOOOOOOL!!! Luiz Henrique do outro lado, voltou para Fred! GOOOOOOOL!!! Do Fluminense! Grande esperança Fred! Bela troca de passe, chegou Fred a chance! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Fluminense! Avança o Fluminense com o Egídio, Egídio tentou o cruzamento do eixo, olha o Fred! GOOOOOOOL!!! Atoriza o árbitro, cobrança e descanteio, a bola viaja a chance, Kaique! GOOOOOOOL!!! Tricolor!!! Tem a chance, Nenê servindo a Kaique, Kaique chegou, rolou para o Fred! Olha o Fred, olha o Fred, olha o Fred! GOOOOOOOL!!! VINENSE!!! Cazares, que bola do Cazares, para o Caio! Olha a virada, olha a virada, olha a virada! GOOOOOOOL!!! 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 Então eles adiantaram, saíram mais para o jogo. Então o Fluminense mais uma vez. Nenê! Experiência, vibração de Fred. O passe no momento certo. Nenê solta o pé e tá. Defini Abel. Vamos definir. E a gol! Gol! Olha o Fluminense. Na primeira participação do Luiz. Fez o cruzamento para Abel. A bola voltou. Olha a chance no Flu! Gol! Do Fluminense! Nenê! Pode pintar agora o segundo do Flu. Nenê rolou. Olha a chance no Fluminense. Fez a parede. Sobrou. Faz edílio! Gol! 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 Do Fluminense! Egídio! Fred contra Jean. Partiu camisa 9. Olhou, bateu Fred. Gol! Gol! Do Fluminense! Thiago por ali. Nino também. O goleiro. A bola passou. Olha o gol! Gol! Do Fluminense! Fred partiu, bateu! Gol! Do Fluminense! E empata o jogo no Maracanã! E empata o jogo no Maracanã! E aí